Eu quero que você se divirta essa noite com paz e loucura E eu quero que vocês digam comigo Eu quero que você se divirta essa noite com paz e loucura Eu quero que você se divirta essa noite Você sabe como eu se divirta essa noite E aí Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Pada, pada, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Hey, oh, I tried to call on a Tuesday I waited for your call You did to respond to me And I tried to call on Friday You did to respond I waited for your name So the police told me to go Eu quero dizer pra vocês que eu preciso de calmaria Eu quero perguntar a vocês se você gosta de chá de camomila Você gosta de chá de camomila Quem gosta? Quem gosta de chá de camomila aí? Agora pode mudar Pode mudar Se puder tocar um reggae com dez Uma coisa mais assim Agora Essa música Se chama chá de camomila Eu quero que vocês escutem Pra nessa noite Você tá suave, tranquilo, leve Que hoje é sábado Salve! Salve! Eu vou largar o sonho Eu luto todo dia É assim Muito ruim, puro, vamos lá no Bahama Eu sou outra mita De fome, de sangue, de ar, de água, de solução Todo difícil, se é assim Eu luto toda coisa pra falar E não pode dizer Ninguém está bem aí Nem pra mim Nem pra você Agora o refrão Preciso de uma calmaria O mundo está uma correria Que correria Preciso de uma calmaria Que correria Preciso de uma calmaria Preciso de uma calmaria Preciso de uma calmaria Preciso de uma calmaria O mundo está uma correria Que correria Preciso de uma calmaria Que correria Preciso de uma calmaria Agora vocês, vai! Preciso de uma calmaria Preciso de uma calmaria Preciso de uma calmaria Quando tá mais alto a justiça, a gente precisa o quê? Preciso de uma calmaria O mundo está na correria Que correria! Preciso de uma calmaria Preciso de uma calmaria O mundo está na correria Que correria! Preciso de uma calmaria Que correria! Preciso de uma calmaria É uma parreria, parreria Dizendo aquela parreria Agora eu digo que ninguém vai mexer pra minha parede Porque hoje eu sou cara de mar Ninguém vai mexer pra minha parede Hoje eu sou cara de mar É verdade que eu estou Eu sou cara de mar Eu sou cara de mar